A nossa região tem mais de 200 mil hectares de área plantada, mais de 7.700 produtores associados. Um potencial agrícola exemplo para o país. Venha ver as tecnologias disponíveis para serem aplicadas aí na sua lavoura. É o dia de campo da Lar Cooperativa Agroindustrial. Mais de 45 empresas participantes, campos demonstrativos com milho e com 35 cultivares de soja. Tem ainda a pecuária, oportunidades de negócios, equipamentos e novidades em forrageiras e pastagens. Marque na sua agenda dias 23 e 24 de janeiro, a partir das 14 horas na Unidade Tecnológica Lar de Medianeira, ao lado do Centro Administrativo. A gente está esperando por você!